Esse é o Rio da Rua Tristão Gonçalves, das principais ruas da cidade de Crato. Nesse momento, depois de uma chuva que durou de maneira mais intensa por mais de uma hora, quando são exatamente 2 horas e 15 minutos, na cidade de Crato, madrugada de 4 de abril de 2014, vemos como fica uma rua quando tem deficiência de drenagem, de escoamento de água.